Eira boiadeira, 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 eira, eira, ô Na cabeceira do arreio Eu levo meu quarentão Que faz a lei do sertão No tribunal boiadeira Minha faca charqueadeira Pra manter a carne de gato Um berrante torneado Das bambas do pantaneiro A minha capa é comprida Eu levo na garopeira Minha velha cartuchê Que não era um mateiro Rolo de fumo de corda E o imornal de tereré A caixinha de rapé E as reservas do apeiro Essa é a tralha de um pião Que vive pelo estradão Levando a sua boiada Não quero luxo e riqueza Vivo bem com a natureza Nasci pra viver na estrada Do lado esquerdo do boto Carrego um laço comprido Tempos de couro curtido No lombo de um boi erado Tem um pelego antigo Feito de lã de carneiro Que é pra cobrir o baixeiro Que só vive em poeirado Trago o retrato no bolso Pra minha família inteira Pra saudade matadeira Não me deixa me isolar Levo a imagem consagrada Da senhora parecida Que protege a minha vida Por esse mundo largado Não me deixa me isolar Ai... Essa é a tralha de um pião Que vive pelo estradão Levando a sua boiada Ai... Não quero luxo e riqueza Vivo bem com a natureza Nasci pra viver na estrada Vivo bem com a natureza Nasci pra viver na estrada Vivo bem com a natureza Nasci pra viver na estrada Vivo bem com a natureza Nasci pra viver na estrada Tchau